O Rafael, ele não estava à espera desta brincadeira e... Ô Rafael, por favor, pode chegar aqui? Rafael, ô Mabulucuana, qual das personagens é que vamos conversar com ela? Rafael, Rafael... Melhor, Rafael é o chefe de todos os outros. É, sabes que é a primeira vez que eu penso assim, o Rafael é o chefe do deputado, o Maticínio, Mabulucuana, o repórter sem noção... São muitas personagens? São, são, são muitos personagens mesmo, que eu acabo até me perdendo. Eu já ouvi o teu nome daqui, que é Rafinha. É, é Rafinha. Para os mais próximos. Sim, sim, internamente é Rafinha, Rafinha, não tem como fugir, não tem como fugir, não tive como fugir quando começou. Rafa, é um prazer ser teu colega, agora já, oficialmente. O prazer é todo meu, logo que eu subi, pensei só nos looks, vou mudar o meu guarda-roupa. E, pelo contrário, eu estou a confiar em ti. São quantos anos de casa? Vamos lá, somando, 5, 6, 7, 8, por aí. 7 anos. Qual é o segredo para estar numa empresa há 7 anos, principalmente a principal empresa, a TV de primeira? Acredito que o segredo é, logo no princípio, entrar naquilo que é a velocidade da TV Miramar, em termos de criatividade, em termos de pensar rápido, estar sempre a inovar. É não deixar o barco passar, entrar logo e arrancar. Já peguei o espírito. Atualizar-me, estar constantemente a acompanhar a evolução. Ainda bem que estás a pegar um telemóvel, porque... Estava a sair mesmo para atender alguém, e me paraste aqui, a pessoa está a insistir, mas pronto, pronto. Ok, mas esta pessoa vai te encontrar depois de nós falarmos, porque eu tenho uma curiosidade em conhecer o ecrã das figuras aqui da Miramar, e o Rafael apresenta vários shows, o Sentada Familiar, inclusive o Miraprémios. Exato. Mas, Rafael, o que é que nós temos no teu ecrã? Qual é a foto que tens aí? Bom, aqui atrás... É uma bagunça. Não, mostra, mostra. Não, não é uma bagunça. É... Iiii... Do Homem de Ferro, Iron Man, o super-herói. Então, é algo simples, que eu sou fã de filme de super-herói, sou fã de quadrinhos, Marvel, DC Comics, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, então... Esse é um segredinho meu, fora aquilo... Vocês não sabiam, por acaso, estou estupefacto com isso? Exato, esse é o meu outro lado. Ok, então, para dizer que todo este talento e gosto pela interpretação parte destas personagens? Acredito que sim, acredito que sim, porque eu consigo ver a forma de ser e de estar destes personagens que não são reais, e vou puxando para capitalizar naquilo que é a minha forma também de poder interpretar já no humor e no teatro, né? Mas também, eu costumo dizer que é minha válvula de escape. Para fugir da realidade, eu vou no mundo dos super-heróis. Ok, muito bem. É um prazer, e sinto-me bem-vindo, é um prazer também conhecer-te e ser teu colega. Agora, vou deixar o Rafael ir de encontro à chamada e o que ia fazer. E eu vou também caçar uma outra figura, que vocês conhecem do lado formal. Ela apresenta o principal serviço noticioso aqui da casa, mas o que vocês não imaginam é que esta pessoa é muito famosa na rede social TikTok. Adivinhem, adivinhem. Adivinhem.